Música Fala galera, a gente blu na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui continuando a jornada bem episódio de muitos, né? Se vocês perderam o episódio passado aqui, a playlist está na descrição É só conferir e te aumentar um pouco Tá, baixa isso daqui Já sei que daí é bom É ruim que toma susto, né? Mas pelo menos a gente já fica mais esperto com os zumbis Eu estou precisando achar duas coisas Uma coisa só que eu consigo achar dessas duas coisas aqui Vai ajudar Eu esqueço que eu estou com habilidade para fazer os zumbis voarem Tá, uma das coisas seria vacina E a outra seria uma máscara de gás Que eu tenho certeza que eu não vou achar WTF, que está de pé essa camisa Está vindo embora já Vem embora não, camisa O episódio só está começando Tá, será que tem alguma chance De eu conseguir achar Uh, caraca, 100% 50% Não Será que tem alguma chance de eu achar alguma injeção ou máscara de gás por aqui? Aqui eu não tenho tanta esperança Esperança Mas eu tenho esperança na fazenda próxima De conseguir achar uma dessas coisas Tá, eu não vou querer cantil Eu vou evitar pegar as roupas Na verdade é a bandagem que eu tenho E eu estou tranquilo em relação a essas coisas aí Não preciso me preocupar tanto Não vou correr para não chamar a atenção dos outros zumbis Oi zumbi Cuidando aí da barraca né Uh, uma vara de pesca Não Não vou pegar Caramba Será que eu não vou Sei lá Eu não Tenho uma vaga lembrança de conseguir uma vacina por aqui Não sei porquê Tá, aquela casa ali foi a primeira que eu fui Tchau zumbi Foi longe hein Caraca É muito boa essa habilidade Nada aqui Só tem um chart Caramba Sei aquele zumbi que eu bati ali atrás Vai mais para longe É realmente Parece que não vamos encontrar o que a gente quer achar por aqui Vou dar uma última olhada Só aqui né Eita Vai que aparece alguma coisa Eu esqueci o nome É aqui Onde fica os barcos Resumido Caramba Mas está boa essa espada aqui hein 78% Está muito boa É eu acho que não vamos conseguir achar Vou para a fazenda Fazenda Pega a estrada E vai tudo para a direita What the fuck Beleza Estamos chegando A fazenda já está logo aqui Tranquilo Tá como aqui Era a antiga Scorpion 7 Eu estou com alguma esperança De achar Vacina por aqui A vacina Ou a máscara de gás Eu queria Nossa senhora O corpo do zumbi que eu matei ali fora Ah o compound ball Porque Tem a placa ali da Scorpion 7 Que eu ia tentar chegar até ela Só que ali acabou virando uma dead zone Caramba Dois compound ball Então se eu vou lá com a minha situação atual De infecção Eita Ufa Sorte que conseguimos matar a tempo Eu vou acabar morrendo Então eu tenho que evitar ser atacado por zumbis E não posso entrar lá do jeito que eu estou Infelizmente Tá Deixa eu ver aqui Eu vou comer esse tomate né Porque minha fome e sede estão baixas Para ver se eu aumento as duas Deixa eu ver aqui Nada Acho que agora já ajuda um pouco A vida está em 87% Está subindo a vida Não está subindo a vida Porque eu preciso tomar Tá Eu tenho vitamina né Eu preciso tomar água Água Dirty Tapeia coisa Não temos Pior que eu não tenho nem Tomate mais para tomar Tá Mas isso aqui vai aumentar a minha vida E vai melhorar a minha infecção Essa é a ideia Vamos lá 83% Melhor que nada Zumbi Dropa um remédio aí Para nós por favor Só por garantia Ninguém né Eu não queria correr o risco Porque se a minha infecção Ficar abaixo dos 50% Ela vai descer muito rápido Depois disso Isso daí não é uma coisa muito boa Para Sei lá Correr o risco E não temos nenhum veículo próximo Para A gente estar subindo em cima Eu não sei a partir de qual momento Que começa a Dead Zone Mas como é um vídeo né E dá tempo de vocês pausar Eu vou tentar passar correndo Por ali Eu só precisava saber A área Que está a placa Tá Eu acho que se a gente subir aqui Nesse negócio A gente consegue ver Foi aqui que a gente subiu Da outra vez Ali ó A placa está nessa reta Vou tentar chegar ali E depois disso A gente vai embora Eu já devia trazer o helicóptero aqui perto Mas vamos lá Dead Zone Aqui Scorpion 7 Falei para vocês Tinha esse negócio aqui Agora a gente sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ok Desceu muito mais Do que eu esperava 43% Eu acho que eu consigo chegar em casa a tempo Só torcer para não baixar muito Vamos até o helicóptero O mais rápido possível Beleza Chegamos aqui no helicóptero Com 39% Eu poderia ir até a minha casa Mas eu sei de um lugar Que tem uma farmácia aqui perto E eu vou correr até esse lugar Para saber Ver se a gente consegue dar sorte Para conseguir algum medicamento Não está tão longe 37% Vamos logo Antes que essa infecção me mate Tá A cidade está aqui perto Eu sempre esqueço Charlottetown Olha o nome da cidade Vou usar ele um pouco afastado Para não dar ruim Beleza Acho que nenhum zumbi escutou O que escutou está voltando aqui já Tá 32% Ah Ele viu Notou minha presença Acho que não Nossa Tem What the fuck Tem muito mais zumbis do que eu esperava Eu acho que não tem nenhum zumbi atacando What the fuck O que você está atacando aí cara É você Tá Vamos ter que ignorar Eita Está maluco Está atacando o chão Tá Vamos Com todo Eita Com todo o cuidado possível Tem muito zumbi aqui Para que essa violência Será que eu consigo pegar somente o cachorro ali para a porrada A farmácia está aqui nessa reta O cachorro não me viu Não sei que mágica foi essa Mas eu vou passar quietinho aqui Eu não estou vendo nada Aqui Já Toma isso daqui Verdade Dá para fazer injeção com químico Mas eu estou querendo guardar químico Estamos salvos Vamos ver Tem que ficar acima Estamos salvos Estou 50% Caramba E sim Demos sorte Aqui não está que nem a Rússia Aqui que é só ver a nossa morte Vou aproveitar que eu estou aqui Eu vou pegar esse zito Nossa Tinha remédio para caramba aqui Muito bom Ia sobreviver de qualquer jeito Caramba Tem um aqui fora Que eu não gosto muito dele não Vou pegar esse aqui Estou com o silenciador Tomara Morreu Já era Tá O que temos aqui de bom Acho que acabou Olha Nossa Drupou ainda um tablet aqui Tem um cachorro Caraca Morreu na hora certa Depois do cachorro Tem esse mercado É Aquele zumbi está de costas O que mais poderia me atacar Está de costas Vamos aproveitar que eu estou aqui E já vou fazer uma limpa Aqui já Está nada de bom Está estragado Está horrível Ajuda Tem um zumbi aqui Ok Será que ele vai É Ele vai escutar Se eu tomar alguma coisa aqui Eita Ué Está com sono amigo O que está acontecendo Ok Já que eu consegui duas coisas De água aqui Que são praticamente boas Eu vou estar tomando uma delas Olha Mais uma Fechou Pena que não aumentou tudo É sardinha Canetituna É Mais suco Eu queria alguma coisa Acho que eu tenho um chocolate bom aqui Eu vou comer ele 90% Tentar deixar tudo 100% Mas depois eu tomo a água Deixar ela agora Uh 87% É Esqueci Não é para fazer Não é para chamar atenção aqui Não é para arrumar treta Viu Só mais um só Ah Está estragada A katana Eu vou Arrumar ela 56% É Eu não vou correr nenhum risco não Vou tomar esse antibiótico aqui Salva a vida aí antibiótico 100% Caramba É muito bom esse negócio Vamos fazer o seguinte Eu já vou tentar arrumar minha katana 4 Fechou Será que eu consigo Opa Opa Subi aqui Sem chamar atenção de zumbi Acho que aqui em cima não vai ter zumbi né Tá É Tem Tem zumbi Tchau zumbi Muito obrigado pela hospitalidade Uma cartola 85% Eu nem sei quantos por cento Só a minha cartola Só 52 Não vai fazer diferença né Mas eu vou trocar Ok Não queremos chamar atenção de ninguém Passar quietinho Muito obrigado Será que tem chemical aqui? Olha tem um negócio aqui Ah uma lanterna Quero chemical É Infelizmente não tem chemical E eu não sei porque a minha katana não está mais matando WTF Que grudou ali Mas eu vou pegar todos esses flores que tem aqui né Para estar espalhando lá na minha casa Será que teve algum chemical que spawnou aqui dentro? Não Não teve Infelizmente Estragadão Nada de bom Ahn Tá difícil hein Caraca Só porque o mal se travou ali Tava 100% Eu já ia largar ela pra trás Só acho que eu insisti Uh 100% Beleza Acho que aqui já era pra gente Vamos embora pra casa Que fica logo após essa montanha Opa Quase bati Nem olhei Eu ia voltar pra ver Mas eu acabei de reparar minha gasolina Não vou abusar da sorte Vamos embora Ok 39% Nossa senhora O que tá acontecendo? Minha base tá aparecendo estranhamente lentamente Mas tá mais próxima do que eu esperava Nem gastamos tanto combustível assim Foi rápido isso Deixa eu pousar aqui né Beleza Pouso bem sucedido Mais ou menos Ficou torto Mas depois eu acerto isso daqui Caraca E sim Conseguimos voltar pra casa Tem uma coisa Ah Esqueci O lata velha tava Travado aqui Vixe E agora O que que eu faço? Tá Depois eu vejo Como é que eu vou destravar o lata velha Será que a gente consegue sair daqui? Tá preso Vai lata velha Força o motor Vai cara Não vai Preciso colocar alguma coisa Bem na parte de trás ali Depois eu vejo como é que eu vou estar resgatando ele Mas galera Vou tá encerrando o vídeo aqui Valeu mesmo a todo mundo que assistiu Se curtiram Bora deixar o apoio Que é muito bem-vindo Ajuda pra caramba A playlist da série tá aí na descrição Se vocês perderam algum vídeo Só tá conferindo E outras informações importantes também Na descrição do vídeo Três vídeos todos os dias Conto com o apoio de vocês Mas por enquanto é isso aí Vamos que vamos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON